Tome isso à noite por três dias e acorde sempre magra. Eu vou passar uma receita que vai fazer você emagrecer muito em poucos dias. Isso mesmo, meninas. Essa receitinha, ela é poderosa. Ela tem o mesmo efeito de uma bariátrica, uma lipoexpiração. Só que ela é 100% natural. Só que assim, tem um jeito certo de tomar e eu vou explicar tudo nesse vídeo. Essa receitinha, meus amores, vai fazer você eliminar toda a sua pochete, eliminar todo o seu estômago alto e acelerar o seu metabolismo. E fazer você perder 4kg em uma semana. Meninas, pra o chá secar barriga fazer feito, você vai preparar o seu chazinho. Vai deixar descansar por 30 minutos e depois você vai tomar um copo antes de dormir durante 3 dias. Depois você dá uma pausa e volta a tomar tudo novamente na outra semana. Porque ele é muito forte. E assim, você vai ver ele eliminar toda a gordura do seu corpo. A gordura sai pelo xixi. Ele é muito incrível. Muitas meninas que me seguem aqui já recebeu a receitinha e tá tendo resultados maravilhosos. Você que ainda não recebeu a receita gratuita, comenta eu quero aqui. E clica no link do meu perfil que eu vou te mandar a receita grátis, mais acompanhamento lá no meu WhatsApp.